O que é o Office 365? É uma solução integrada de aplicações e serviços concebida para ajudá-lo a atingir os seus sonhos e a fazer crescer o seu negócio. Tenha acesso às aplicações Word, Excel, PowerPoint, entre outras, sempre atualizadas, com as versões mais recentes do mercado. Utilize o email na cloud para interagir com clientes e colegas, esteja onde estiver. Colabore no Microsoft Teams, o novo hub de trabalho em equipa, onde pode conversar, realizar reuniões e partilhar ficheiros. Guarde os seus ficheiros na OneDrive, com capacidade de armazenamento até 1TB, que lhe permitirá aceder à informação a partir de qualquer dispositivo em qualquer lugar. Usufrua das aplicações de negócio que lhe permite ingerir reuniões com clientes, faturação, tarefas e outras coisas mais, de forma totalmente integrada. Proteja os seus dados com total segurança e suporte da Microsoft 24 sobre 7. Com o Office 365, terá mais tempo para se focar no seu negócio e aumentar as suas vendas.